O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, quem não permanece em mim, será lançado fora como um ramo e secará, tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a voltar os nossos olhos a Maria, Nossa Senhora, hoje especialmente com o título de Nossa Senhora de Fátima. Primeiro, nós precisamos entender que existe entre a maternidade espiritual de Maria e os deveres que tem para com ela os homens resgatados. Portanto, é de grande utilidade para as almas dos fiéis considerar duas verdades muito importantes para a renovação da vida cristã. A primeira verdade é esta. Maria é mãe da igreja, não só por ser mãe de Jesus Cristo e sua íntima colaboradora na economia da graça, quando o Filho de Deus, nela, assumiu a natureza humana para libertar o homem do pecado mediante os mistérios da sua carne. Mas também porque brilha a comunidade dos eleitos como admirável modelo de virtude. Depois de ter participado no sacrifício, redentou de seu filho e de maneira tão íntima que mereceu ser por ele proclamada mãe, não somente do discípulo João, do discípulo amado, mas seja consentido a afirmá-lo do gênero humano. Por este, de algum modo, representado a figura do discípulo João. Jesus nos deu Maria como mãe. Ela é mãe da igreja e mãe da humanidade. Quando nós olhamos para a história da igreja, para a história da salvação, nós vamos perceber que ao longo destes dois mil anos, destes mais de dois mil anos, Maria sempre teve um papel importante na igreja, assim como as diversas aparições que nós vamos percebendo ao longo destes séculos. Então, em cada momento da história, diante da realidade que a humanidade vivia, Maria apareceu a determinadas pessoas para ajudar, alertar e conduzir no caminho de santidade e de salvação. Nós vemos a realidade das aparições de Fátima, que é muito forte, onde Maria insiste na oração do santo terço, no jejum e na penitência pela conversão dos pecadores. Ela ensina três crianças um caminho de santidade. Assim, sendo Maria uma boa mãe, ela ensina coisas boas a seus filhos e coisas boas que hoje nós devemos também buscar. E para nós, adultos, é vergonhoso. Porque, veja, três crianças foram capazes de ouvir e acolher o chamado, a oração e a penitência. E, muitas vezes, nós, como adultos, olhando para esta realidade, podemos até fazermos uma crítica, se muitos já não fizeram, não é? Poxa, coitados, são crianças. O sofrimento, a dor que eles viveram em oferecimento da conversão dos pecadores, sim. E nós, adultos, deveríamos tomar a vergonha na cara e buscar a imitação dessas crianças, porque Jesus, em determinado momento do Evangelho, vai nos dizer que o reino dos céus é para aquele que tem o coração de uma criança. Então, meus amados irmãos, é tempo de acolher Maria como mãe da igreja e mãe nossa. Ela que olha e roga por nós, diante das nossas necessidades. Diante de tantas coisas que Nossa Senhora Maria, mãe de Deus e da igreja, disse, aquelas crianças, uma delas era a oração de intercessão para que o comunismo não tomasse conta de Portugal e que, também, Portugal fosse reservado da Grande Guerra. E ele foi, por causa da oração e da intercessão. Portanto, meus amados irmãos, Maria, ela continua agora no céu a desempenhar a sua função materna de cooperadora no nascimento e no desenvolvimento da vida divina em cada alma dos homens remidos. Mas, de que modo coopera Maria no crescimento da vida, da graça, nos membros da igreja, nos membros do corpo místico da igreja católica apostólica romana? Antes de tudo, pela oração e pela intercessão. Maria mesmo nos dá o exemplo. Ela guardava tudo no coração e meditava que nós também possamos aprender com ela. Maria nos ensina a oração e a intercessão e ela reza e intercede por nós, junto a seu Filho Jesus, que, por sua vez, Jesus leva as suas orações, as nossas orações às mãos de Deus. Veja, meus amados irmãos, é preciso confiar em Maria, a Mãe de Deus, que tem muito a nos ensinar. Ela é nossa advogada, ela é nosso auxílio, nosso amparo e medianeira. No entanto, a cooperação da Mãe da Igreja no desenvolvimento da vida divina nas almas não consiste apenas na sua intercessão junto do Filho, ela exerce sobre os homens remidos outra influência importantíssima. A do exemplo, segundo a conhecida máxima, as palavras movem, o exemplo arrasta. Que nós possamos buscar o exemplo de Maria, o exemplo dos três pastorinhos que têm muito a nos ensinar, principalmente na vida de oração, principalmente na vida de intimidade com Deus e na busca da penitência e da perseverança mesmo em meio aos sofrimentos. Veja, no Evangelho de hoje, Jesus nos diz, eu sou a videira e aqueles que permanecem em mim dar bons frutos. Para quem conhece e para quem trabalha com a videira, com o pé de uva ali na plantação, com o parreiral, ele sabe que após a colheita ele tem que ir lá e podar o pé de uva para que no próximo ano ele possa dar vários frutos. Porque se não houver esta poda, o parreiral, ele se encherá de folhas e não produzirá os seus frutos. E nós também precisamos de podas. Podar aquilo que nos impede de dar bons frutos. Porque se eu não passar por este processo de poda, romper com as situações de erro e de pecado, eu não farei parte dos eleitos e dos escolhidos. Eu não conseguirei alcançar a minha salvação. Por isso hoje nós somos chamados a aclamar a intercessão de Nossa Senhora de Fátima como intercessora, como medianeira e como advogada, pedindo a sua intercessão para que nós possamos alcançar a santidade de vida que o Senhor exige de nós, para que juntos possamos um dia no céu louvar e bem dizer ao Nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo arrasta. A pregação conduz a fé, mas o testemunho de vida arrasta. Se até aqui, porventura, você ainda não assumiu para valer a doutrina da igreja, se até aqui você não assumiu para valer o Evangelho, é hora de cramar a intercessão de Maria e pedir que ela possa cramar a seu Filho que derrame sobre nós a graça do Espírito Santo, para que nós possamos trilhar um caminho de santidade, um caminho de vida e que nós possamos nos unir neste tempo de pandemia na oração e na intercessão. Na oração, no jejum, na penitência, cramando ao Senhor que possa nos livrar desta pandemia. E na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele virá ao nosso auxílio, em nosso socorro. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.